Ô vô, vô, você não sabe o que aconteceu, acabamos de confirmar aqui vô, acabamos de confirmar, a Master Med Emergências, a Master Med Emergências vai disponibilizar pro vô uma ambulância, segunda-feira eles vão pegar a gente aqui junto com o médico, vai levar a gente lá em São Paulo pro vô fazer o cateterismo vô. Então tá tudo certo vô, segunda-feira você vai fazer os exames do coração, fica calmo, fica tranquilo e ó, pensamento positivo hein, pensamento positivo viu, vamos agradecer a Deus? Que hora que vai ser, que vai sair daqui? A gente vai ver os horários, eu te informo certinho. O que que você tá fazendo? Passando uma lixa no dente? Caiu, ó, eu tenho que consertar um pouquinho de nada que tá pegando. Ô vô, você tá passando uma lixa no dente? Ô vô, que que é? Para com isso, não pode vô, não pode vô. Ô vô, ele é pedreiro gente, ele cola as coisas com durepox, ele lixa o pé com lixa, ele lixa o dente com lixa. Que que você tá fazendo? Ô vô, eu vou ter que arrumar um dentista pra você vô. Não é possível cara. Ô vô, você tá lixando o dente? Perfeitamente. Que que é isso aí na sua mão? Isso aqui é ponte imóvel. Ô vô, você é o melhor vô do Brasil vô, não tem outro igual não viu? Você é o melhor vô do Brasil. Rapaz, olha a lixa, ó, ó. E tira a ponte imóvel e mete a lixa no dente. Ai meu, olha lá gente, eu não tô de brincadeira, é lixa mesmo, é de pedreiro. Rapaz, o outro aparelho dele que ele tinha, quebrou um negocinho aqui, que que ele fez? Meteu uma lasca de durepox, falou pronto Caio, já consertei o aparelho. Agora é isso, lixando o dente com lixa. Ô vô, eu vou arrumar um dentista pra você vô. Não quer nem saber, ele tá mandando ver. Olha lá, tá resolvido. Guspiu? Ô gente, isso aqui é o vô raiz, rapaz. Olha o tanto de cristal que o véio bebe. Olha lá, enxagou a boca, prontinho, pessoal. Ai meu Deus. Tchau, tchau. Obrigado.